Vou tentar com esse cara aqui, ó Aê, rapaziada, consegui fazer o good, mano Caraca, rapaziada Ainda foi a primeira pessoa que eu matei o cara, rapaziada Que da hora, mano Fala, galera, beleza? O que que tá falando é o Carlos do HH? Trazendo mais um videozão insano no canal E hoje, rapaziada, como vocês viram a lenda da minha tropinha Tá aqui no Free Fire novamente E, rapaziada, lançou muitas coisas novas no Free Fire, mano E hoje eu vou tá vindo aqui com vocês, mano A primeira coisa que veio foi esse novo cunho, mano Soco infinito, mano, só lembra do Thanos, mano As joias do infinito Isso aí já chegou no Codiguin pra nós, eu acho, né, mano? Chegou pra alguns influenciadores Deve ter chegado pra nós Recarga mochila do universo Lembrança de aniversário Lembrando que, mano, vai chegar o quinto aniversário do Free Fire Daqui duas semanas, rapaziada Vai vir muito item, tá ligado? Emote, bolha dançante Que isso, rapaziada? Lógico de desejo Caraca Eu acho que chegou um Codiguin desse aqui pra nós também, mano Cápsula do estilo E, rapaziada, mano Primeira coisa que eu tava fazendo É tava alertando nossos Codiguin aqui, mano Que essas coisas que chegou no jogo Tudo já chegou pra nós aqui de grátis no Codiguin, tá ligado? Inclusive esse soco aqui, mano Chegou essa skin aqui também nova, mano Eita, pega Da hora, mano Da hora E essa mochila, mano Mano, agora tá vindo as mochilas animadas, né, rapaziada? Antigamente as mochilas eram todas paradonas, tá ligado? Vou tá coletando aqui também, tá ligado? Vou tá coletando aqui E um novo Codiguin, mano Chegou Chegou aqui só item que eu já tinha, né, mano? Acho que esse emote quadradinho da Anitta Ai, Calica Que isso Chegou aqui também essa skin Essas skins aqui tudo já tinha no jogo, tá ligado, rapaziada? Eu acho que já tinha, mano Sacar 47 As skins aqui Já tinha Vou tá coletando aqui também, rapaziada E, mano Aqui No quinto aniversário, mano Tem uns eventos novos, tá ligado? Festival Aqui Esses emotes já chegou pra nós, né, rapaziada? Quinto aniversário Lembrancinha, mano Tem um evento aqui, rapaziada Que eu quero tá mostrando pra vocês, mano Pra mostrar esse quinto aniversário Vamos ver se vai chegar alguma coisa de graça, rapaziada Diamante ou sala Eu já vou tá mostrando pra vocês, mano É, mano Vai chegar uns itens aqui Emote movimentos estilosos Caraca Vai chegar esse gelinho aqui também Esse novo ouro Vai chegar umas coisas da hora aqui, mano Parece que vai chegar até um novo mapa E lançou um novo modo, rapaziada Lançou um novo modo Nós vai ver aqui Como que é tutorial da oficina de criação Isso aqui nós já sabe, né, rapaziada? Não tá coletando a salinha grátis aqui Monte seu FF Squad Lembrancinha de aniversário E, rapaziada Aqui na cápsula de estilo, mano Vamos tá coletando aqui os trem Mano, dá pra ganhar vários skins grátis aqui agora, né, mano Recebido Será que eu vou conseguir coletar, mano? Esse skin aqui? Não Ah, aqui tem a loja especial, né, rapaziada Não vai tá conseguindo as skins, mano Da hora, mano Caraca Lembrancinha de aniversário Vamos tá vendo aqui Se não vai ganhar alguma lembrancinha, né, rapaziada Compartilhar código Usar Ah, dá pra usar os códigos aqui, né, rapaziada Missão e loja Dá pra tá comprando as skins aqui também, mano Prancha invisível, caraca, mano Esfolio Caraca Putz Dá até pra comprar a salinha de graça aqui, rapaziada Caraca, mano Aqui tem um desafio ranqueado, mano Pra ganhar skin E essa mochila aqui também Recarga da mochila Da hora, mano Aqui é tudo do quinto aniversário, né, rapaziada É isso Oficina de criação E, mano, parece que lançou um novo modo aqui, rapaziada Que é esse modo aqui Tá liberado, mano Deixa eu tá iniciando ele aqui, rapaziada E vamos tá vendo como que funciona, mano É o novo modo Então rebenta o likezão aí, tropa Alguns momentos depois Eita, pega Que isso aqui, tropa Que isso aqui Essa é a sua pontuação E a colocação Será que vai me dar arma, mano? Ah, vai começar agora, mano Tive que arma que eu posso Eu vou pegar Vou pegar um ump E uma c80, mano Vamos ver aqui Um segundo Mano, deixa eu pôr meu óculos Olha o cara aqui, tropa Ah Não mataram ele Poxa, não dá capa Nesse modo Não dá pra dar capa Mano, nesse modo Não tem capa Ah, tem sim Minha cesta tava bugada, tropa Eu tenho que ser o líder de abate aqui, rapaziada Pra mim tá ganhando? Será que eu vou ganhar, mano? Vamos ver Mano, que isso, mano Eita, pega Mano, minha cesta horrível nesse modo Mais um Meu óculos também, né, rapaziada Que isso, mano? A cesta tá muito diferente desse modo, mano Parece que tá voltando, mano Ah, agora tá voltando, rapaziada Não sei se é um lado que tava meio lagado Agora eu tô o líder de abate Mano, enquanto tiver essa coroinha aqui Eu sou o líder de abate, mano Pelo que eu tô vendo, rapaziada Eu tô vendo isso aqui É um novo mapa, né? O cara vai dar a cara ali, ó Pronto Ah, morri Morri, morri, morri Mas ainda continuo sendo o líder de abate, né? É, continuo A gente dando tiro pra cá Mano, eu quero saber o que eu vou ganhar, rapaziada Mano, será que eu tiro a travessa aqui igual no CS? Atravessa não Mais um Mais um O cara gosta de comprar Comprar arma diferente agora? E essa 12 aqui? Bora Invulnerável Bora, rapaziada Mano, tá massa esse mapa Ok A gente dando tiro pra cá Mano, a munição é infinita Mas o gelo não Não sou o líder ainda Esse cara Apapar o meu kill, mano Ah, mano Que mentira, mano Vou pegar C-80 aqui de volta E a AW, mano A AW eu vou papar kill de todo mundo A AW eu vou papar kill de todo mundo, rapaziada Só dá a peito Oxi Personagem, né, rapaziada O lado bugou, tropa Que isso, rapaziada Batei Deixa eu ver o que eu posso comprar aqui SKS Mano, faz muito tempo Não jogo com SKS E é um Bora Será que eu ainda Mano, eu já joguei muito de SKS, rapaziada Já fui a lenda da SKS Vamos ver, rapaziada Ah, grudou no pé Mano, a SKS é muito burra, rapaziada Mano, tô com quantos kills, mano Que eu nem tô vendo Tô com quantos kills, tropa SKS de novo Ih, não tem 12, mano E não tem 12, mano Vai um Mano, eu vou fazer você Eu fiz 9 só, mano Eu fiz 9 só, mano, o cara fez 10 seguido Caralho, rapaziada Tudo isso Vamos ver Causar quente dano em qualquer modo Jogar free fire por 60 minutos Mano, já fizemos umas missões aqui, rapaziada E, mano, o free fire, mano Podia ter um modo primeira pessoa, mano Há muito tempo atrás, rapaziada Veio um evento da hora, mano Que, tipo, você mirava como se fosse primeira pessoa, tá ligado Não na partida, mano No próprio eventos aqui do lobby mesmo, tá ligado Você dava tiro como se fosse primeira pessoa, mano E o único jeito de você dar o tiro de primeira pessoa aqui no jogo, mano É você tá encostando e fazendo um bugzinho aqui, mano Que eu tô mostrando pra vocês, mano Não é bem um bug, mano Mas é o que eu usei pra fazer a thumb aqui pra vocês, ok É isso aqui, ó É... Deixa eu tô mostrando aqui, rapaziada Você vai encostar em uma parede, mano E atirar, tá ligado Só que na thumb, mano Eu peguei um momento em que não... Em que não mostra a minha cabeça aqui, tá ligado Tô andando aqui e fica só assim, ó Vou tentar matar alguém desse jeito, tá ligado Encostando na parede como se fosse primeira pessoa aqui, mano Vamos ver, rapaziada Falta só eu aqui Vou pegar um gelinho, mano Só fazer um gelo-posta aqui Tirar esse meu pet Bora Vamos ver, rapaziada Tem que encostar na parede e matar o cara, mano Tem que ser uma parede assim, tá ligado Você Matei, mas ainda apareceu a cabeça minha aqui, mano Pera aí Sou líder de abate com abate Ó, rapaziada Deixa eu tentar aqui, ó Ah não, mano Tem que ser uma parede assim, tá ligado Mano, é só encostar em uma parede reta, tá ligado Vou tentar dar um capa de deserto Mano, é quase impossível, mano Mas Porque, tipo, pra fazer esse bug Eu tenho que estar andando analógico E quando você anda A mira espalha, ó Quase Quase matei ele em primeira pessoa, mano Mano, rapaziada Posso tentar fazer o bug da AC80 em primeira pessoa, mano Pera aí Assim, mano Vou pegar aqui, ó Vou colocar AC80 E vou colocar a UMP, mano Porque dá pra fazer também com a UMP Pera aí Cadê a UMP? Pronto, rapaziada Vamos tá tentando fazer esse bug, mano Se eu conseguir fazer esse bug Nossa, mano Vai ser muito roubado, rapaziada Tem um cara aqui Já vou matar ele aqui, ó Esse cara vai pular aqui Ele acha que eu sou bobo, mano Buríssimo, mano Que mira espalhante Ó, vou encostar aqui Tenta fazer o bug em alguém, mano Mano, é como se fosse a primeira pessoa, tá ligado? O bug da AC80 é o seguinte, mano Você tem que dar o tiro, ó Pera aí Não vai dar Tem que ser uma parede grande, mano Tem que ser uma parede grande, rapaziada Senão nem vai dar Aqui, mano Tipo aqui, ó E tem que ser de mais longe, mano Que isso, mano Que isso, rapaziada Tem que ser de mais longe Vamos ter que estar num canto do mapa aqui, ó Fazer ele andando é muito difícil, rapaziada Ó Nossa, mano Matei esse cara aqui do normal Só Ele enche meu saco Pronto Vou tentar com esse cara aqui, ó Aê, rapaziada Consegui fazer o bug, mano Caraca, rapaziada Ainda foi em primeira pessoa que eu matei o cara, rapaziada Que da hora, mano Caraca, rapaziada Consegui fazer o bugzão Que isso, rapaziada Mas, rapaziada, mano Esse foi o vídeo Se você gostou Rebenta o likezão aí Tamo junto É nóis, mano Mano Que da hora, mano Esse bug, tá ligado? É nóis, mano